Agora a gente vai fazer um metem do Tom Jobim, que a gente gravou, eu e o Aura, meu álbum em homenagem ao centenário do Sinatra, que é Din Din, Insensatez e Água de Bebê. Céu, tão grande céu, e bando de nuvens, que dois angeles, Pra onde elas vão? Ah, eu não sei, não sei. E o vento que fala nas folhas, contando as histórias que são de ninguém, mas que são minhas. E o vento que fala nas folhas, contando as histórias que são minhas. E o vento que fala nas folhas, contando as histórias que são minhas. E o vento que fala nas folhas, contando as histórias que são minhas. E o vento que fala nas folhas, contando as histórias que são minhas. E o vento que fala nas folhas, contando as histórias que são minhas. E a gente fica, gente. E o vento que fala nas folhas, contando as histórias que são minhas. E as águas desse rio, onde vão? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É a minha vida inteira. Esperei. Esperei. Por você. É a coisa mais linda que existe Você não existe, Dindim Olha, Dindim Adivinha, Dindim Deixa, Dindim Que eu te adore, Dindim A insensadez Que você fez coração Mas sem cuidado Fez chorar de cor O teu amor Um amor tão delicado Ah, por que você Foi fraco assim, assim, tão desamado Ah, meu coração Que nunca amou Não merece o seu amor Vai, meu coração Ouve a razão Ouve a razão Vai, meu coração Vai, meu coração Não é nunca Não é nunca perdoado Não é nunca Não é nunca perdoado 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 Que só me deu desilusão É que o amor é uma tristeza Volta com água demais para um coração Água de bebê, água de bebê e cama Água de bebê, água de bebê e cama Obrigada, obrigada.